A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação Newton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde. E a reprise às quintas-feiras, à meia-noite, e aos domingos, às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verra. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Emmanuel, no livro Fonte Viva Quem ama o próximo, sabe, acima de tudo, compreender. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só pai. Participe conosco, ligue para 2478-1400 ou 2461-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Emmanuel, se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, uma vez que a caridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois é e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Estamos começando o nosso programa entrevistando Santana Mahan, trabalhador do Géia, Grupo Espírita Irmã Angélica, que fica em Padre Miguel. Músico, compositor, palestrante e possui um canal no YouTube chamado Espírito da Canção, no qual todos os dias coloca uma canção espírita inédita de sua autoria. Então, conosco, os companheiros José Carlos Leal e Santana Mahan. Suas saudações aos nossos amigos ouvintes. Professor? A família Paz e Bem, meus melhores respeitos. Mais um dia, mais uma tarde de colóquio. Essa palavra interessante, ela coloca a de cum lox do latim, falar com. Então, eu estou falando com vocês. E vocês podem falar comigo por meio dos bilhetinhos, enfim, por meio de todo o processo indireto que a gente fala diretamente. Vocês não podem falar conosco, que o programa é gravado, mas poderão mandar os bilhetinhos de sempre. Olha, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho de arte. E arte é, talvez, a criação de Deus mais perfeita, mais completa. Porque a arte é aquilo que está em tudo. No tempo que passa, nas árvores, no mar, nos grandes oceanos, e até nos dias trevosos, de relâmpagos, de trovões, de tempestades, há uma arte temenda, enorme, dantesca, que nós não podemos conhecer, mas que podemos senti-la, e muitas vezes com medo. Mas a arte espírita, que é o nosso assunto hoje, que o nosso companheiro trouxe para nós, é a arte do bem, é a arte que conduz você a não ter medo, mas a ter esperança. A arte espírita é ter o compromisso da esperança, de levar você a uma ideia mais positiva da vida, mais bela, mais suave, e fazer você caminhar com mais facilidade nos caminhos da evolução, para ir a caminho da luz, como diz o Emmanuel. Mas eu já falei muito, e não é a minha função aqui ficar falando, é ouvir o candidato, ele não vai cantar o candidato, é ouvir a pessoa que veio até aqui, conosco, a gente agradece inclusive a ele, conversar com vocês também, conosco, sobre a tarefa, o trabalho que ele faz. Até já, gente. Então agora chegou a sua vez, Santana, vamos lá, as suas saudações aos nossos amigos ouvintes. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, amigos da Rádio Rio de Janeiro, eu não sei se o programa, esse também é transmitido pela internet, também pelo Facebook, então boa tarde a todos os internautas, não é isso, é direto também. Só de ouvi-lo falar, professor, já deu vontade de compor aqui, com as palavras, com tudo aqui, já vai entrando no clima. Eu sou um baiano, e vim para o Rio de Janeiro para aprender a ser espírita. Aqui eu conheci o espiritismo, e aqui foi onde eu me casei, e já estou há 34 anos casado. Interessante, assim, aparteá-lo, já aparteando, isso é um mérito, mas há de pensar também o seguinte, o espiritismo nasceu na Bahia, em Salvador, a primeira sessão espírita foi feita em Salvador, e você veio para o Rio, pois é, o caminho contrário. Mas agradeço a vocês por terem me chamado para vir aqui, para mostrar, ela falou assim, suas composições. É, eu sou só o carteiro, como diz o Chico Xavier, porque eu não faria tantas canções assim, com essa quantidade de músicas assim, eu sempre compus uma ou duas músicas, de vez em quando, mas agora diariamente tem vindo bastante canções, então eu aprendi com o espiritismo que nós, pergunta 459, né? Ah, esses números eu não consigo gravar ainda não, mas... Os espíritos influenciam na nossa vida. Ah, sim, verdade. Muito bem, então nós vamos pensar, vamos partir do princípio o seguinte, no qual eu coloquei na apresentação, que você é trabalhador no Grupo Espírita Irmangélica, e o que você faz então lá, para ajudar a casa? Olha, eu sou uma daquelas formiguinhas, né? Porque a casa espírita vive disso, de várias formiguinhas, e eu toco na hora da harmonização, na hora que as pessoas vão para o passe, então nós ficamos harmonizando com canções, e sou o que marca as palestras, para trazer os palestrantes para casa, eu vou por aí fazendo pesquisas, olhando, para trazer novas pessoas para casa, que é interessante trazer novas vozes, né? Os nossos jovens lá já estão começando a fazer palestras, já temos duas jovens que foram evangelizadas lá, e que já estão fazendo palestras, isso é ótimo, é maravilhoso. é a Brenda e a Thaís, eu vou falar o nome delas, porque elas ouvem a rádio, vão ficar felizes. Que bom. E eu faço estudos com música, palestras com músicas, eu vou por aí, onde chamo, eu tenho ido, eu certamente fui a Mangaratiba, no aniversário da casa lá, de Mangaratiba, e foi maravilhoso também. Ah, que bom. Então, você é envolvido com música, desde muito tempo, é isso? Desde sempre. Eu não sei, eu não fiz outra coisa, senão música. Eu cheguei a gravar um disco, com músicas populares, que não fez sucesso, mas gravei, eu sempre toquei, eu criei dois filhos, os meus filhos mais velhos, eu criei tocando na noite, sendo músico de barzinho por aí, tocando e tal. Agora que eu estou parado, mas é a minha vida, é música. E aí você decidiu montar esse canal de YouTube, foi isso? É, as músicas começaram a vir em grande quantidade, e aí eu fiquei, meu Deus, eu vou ficar com isso tudo aqui dentro, só para mim, e como hoje em dia nós temos essa arma, é facilidade para o bem que é a internet, porque eu ouvia tanta coisa ruim que a gente vê na internet, músicas com letras que não são legais, e a gente reclama, e como estavam vindo as músicas, eu falei, eu vou parar de reclamar, e vou colocar pelo menos músicas falando de Jesus, aí que vamos ver o que é que dá. E até agora eu estou colocando, há mais de um ano já, colocando canções, já tem mais de 300 e poucas canções gravadas, já tem cento e poucas já no canal, e dá para mais de seis meses de música, pelo menos. Pô, que maravilha. Diariamente. Então a gente vai continuar conversando, mas vamos então aproveitar que agora chegou a hora. Chegou a hora de escutar a música, chegou a hora. Então fala um pouquinho sobre essa música e depois canta. É, essa música foi um puxão de orelha, assim que eu recebi do Frei Fabiano de Cristo, numa casa que eu fui, do seu João Maceió, que é o presidente lá da casa, e me veio essa mensagem do Frei Fabiano, falando que o que faltava para mim, se era tudo, me era facilitado. E eu não entendi na hora o que seria isso que ele falou. Eu tinha poucas canções espíritas, eu devia estar com umas dez canções espíritas, doze por aí no máximo. E aí, dessa frase que ele me falou para cá, vieram essas... Tudo de uma vez assim, as músicas foram vindo diariamente, a todo instante eu estou compondo, a facilidade do celular que está compondo, aí você grava e depois coloca o resto da letra. Então, essa música me veio falando para mim mesmo, vamos trabalhar, chegou a hora. Ele dizendo isso para mim, e eu... Vamos cantar aqui para todos nós, trabalhadores espíritas. Ah, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, chegou a hora. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, chegou a hora. Chegou a hora de botar a mão na massa, Chegou a hora de fazer acontecer, não dá mais tempo de ficar olhando, a vida passa. Sempre se pode fazer algo pelo próximo, Fica parada, espera o mal crescer, A caridade é o amor em movimento, Vindo de você. Nós somos os trabalhadores da última hora, Para ter merecimento, temos que nos esforçar, Valorizar o tempo que nos resta, E trabalhar. Trabalhar, não dá mais pra dizer que não ouvimos o chamado, Há mais de dois mil anos ele ecoa pelo ar, E aquele que escuta, não importa ser o último negócio, É trabalhar. O refrão é falso, não é? Vamos trabalhar, chegou a hora. Trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Chegou a hora, chegou a hora de botar a mão na massa, Chegou a hora de fazer acontecer, Não dá mais tempo de ficar olhando, a vida passa. Sempre se pode fazer algo pelo próximo, Ficar parada, espera o mal crescer, A caridade é o amor em movimento, Vindo de você. Nós somos os trabalhadores da última hora, Para ter merecimento, temos que nos esforçar, Valorizar, valorizar o tempo que nos resta, E trabalhar. Não dá mais pra dizer que não ouvimos o chamado, Há mais de dois mil anos ele ecoa pelo ar, E aquele que escuta, não importa ser o último negócio, É trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Chegou a hora. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Chegou a hora. Obrigado pelo corão. É, realmente chegou a hora. E muitos ainda não perceberam, Mas já chegou há muito tempo, né? Então, nesse vai e vem de você criando, Aparecendo, como você falou, É um instrumento. Das músicas que você já escreveu, Qual é aquela que te tocou mais? É, eu tenho, eu sempre conto essa história, Porque, quando eu cheguei na Casa Espírita, A primeira vez que eu pisei, A minha única preocupação principal, Porque eu venho de outra religião, Eu vinha, né? Estava vindo de uma outra religião, E, graças a Deus, que tinha, Porque eu fui evangelizado dentro dessa religião, Conheci a Jesus. Isso é bom demais. E minha mãe é devota de Maria. Somos onze, né? Onze filhos, eu sou o décimo primeiro. São seis mulheres e seis homens, meus irmãos. Minhas irmãs são todas Maria. Maria Rita, Maria Cristina, Maria de Fátima, Maria da Ajuda e Maria Aparecida. E ainda tem um irmão Mário. Quer dizer, minha mãe era realmente devota de Maria. Primeira coisa que eu perguntei para o presidente da casa foi, O que é que vocês acham de Jesus, de Maria, aqui? Porque se ele dissesse assim, Olha, nós não cultuamos, não gostamos da Maria, Eu nem ficava. Aí eu falava, um espírito de escola, Um espírito de auto-envergadura. Aí eu, ah, então aqui eu fico. Que maravilha. Então, a canção que mais me marcou Foi justamente uma para Maria, Que eu vou cantar no final, Que é Mãe de Luz. Ah, legal. Que é uma canção que eu gosto muito. E me diz uma coisa, Como é que você trabalha as suas músicas lá no seu centro? Lá você trabalha com o grupo da evangelização? Trabalha, tem coral? Como é que é que funciona? Olha, a casa foi formada, A casa já está fazendo esse ano agora, Inclusive, esse mês que entra agora, Nós fazemos 31 anos. A casa foi formada justamente em torno de um coral, De pessoas que gostavam muito de músicas. Eles adoravam canções o tempo todo. E fizeram. Mas esse trabalho do coral foi, Quando eu cheguei já não tinha mais. Já não tinha mais esse trabalho do coral. Porque as pessoas voltaram para a pátria, Muitos deles e tal. Os fundadores, alguns. Mas ficou essa parte da música, Na hora da, Que vão para o passe. Quando eu cheguei lá, Que eu vi essa harmonização, E quando eu cheguei, Era um músico amigo meu da noite, Que estava tocando. Uma coincidência enorme. Nossa, coincidências existem, né? Aí ele falou assim, Santana, você por aqui, Você não quer tocar aqui, Umas canções na hora da harmonização, Que eu não posso ouvir sempre? Aí eu, Aí já era, Vai tudo ficando no lugar, né? As coisas todas vão fazendo sentido. E aí a gente faz essa harmonização, E sempre que podemos, Todas as nossas festividades, né? Agora, por exemplo, Aniversário da Casa é almoço com música. Tudo tem, Vai se colocando música, Que é o nosso alimento também. É verdade. Então já está na hora. E é um grande ensinamento também, né? Porque as questões das letras, Elas vão levando a sensibilização, A conscientização. Isso é muito importante, né? Além da alegria. Correto, correto. Nós não nos preocupamos, Eu, Eu tive, Eu tenho essa preocupação, Algumas pessoas me chamam até Para fazer chá fraterno em algumas casas, Eu falo, Olha, Eu, MPB, Eu só toco aquelas que tem letras, Que são, Que tragam alguma coisa, E nós temos, Muitas. Muitas canções populares, Que são verdadeiras, Aulas assim, Gonzaguinha, Então, É brincadeira, Aquelas letras que o Gonzaguinha tem, E o próprio Almi Sater, Ando devagar, Porque já tive pressas, Essas coisas que são, Espirituais até, Parece que foram feitas, É verdade, É verdade, Com cunho doutrinário, Assim, Mas, Essa preocupação que nós temos, De cantar canções, Que tenham letras edificantes. Então, Já está na hora de montar o coral da sua casa, Começa a movimentar isso, Poxa, Você tem tanta música, Vamos trabalhar, Então, Vamos trabalhar, Então, Já que a gente está falando em casa espírita, Música, Vamos escutar a música casa espírita, Essa canção nasceu justamente porque, Em toda casa, É incrível isso, Eu adoro ouvir palestras, Eu sou apaixonado, Tanto que o meu trabalho é justamente, Eu já fiz outros trabalhos na casa, Mas, Tudo que não me deixava ouvir palestra, Eu fui me afastando, E fui vindo para o salão, Porque eu gosto de ouvir palestra, Eu aprendo sempre, E essa, Em todas as casas que eu vou, Tem essa receptividade, Que tem, Essa canção fala justamente sobre isso, Que diz assim, A casa espírita deve ser Um lugar de acolhimento Um encontro de irmãos Um grande abraço entre amigos O centro é o nosso lar espiritual na terra, Onde há comunicação entre nós, O invisível, Um pedacinho do céu, Um lugar de oração onde ficamos em paz, Recarregando as energias, Estamos nessa vibração, De buscar nos melhorar, Aprender a ser feliz, Ser feliz com o que aprender, Ser feliz com o que aprender, Ser feliz com o que aprender, Ser feliz. A casa espírita deve ser Um lugar de acolhimento, Um encontro de irmãos, Um abraço entre amigos, O centro é o nosso lar espiritual na terra, Onde há comunicação entre nós, E o invisível, Um pedacinho do céu, Um lugar de oração, Onde ficamos em paz, Recarregando as energias, Estamos nessa vibração, De buscar nos melhorar, Aprender a ser feliz, Ser feliz com o que aprender, Ser feliz com o que aprender, Ser feliz com o que aprender, E é verdade, né? É, precisamos olhar a casa espírita desse jeito, Porque ela é isso, né? É um lugar onde nos acolhe, É um lugar onde a gente vai lá, Recarrega as baterias, Aprende muito, Conversa, Faz amigos, Não é à toa que a casa espírita é um lar, Um hospital, Um templo, Uma oficina, Uma escola, Não é isso? Exatamente. Então a gente precisa aprender a olhar a casa espírita dessa forma, E não como um ponto de encontro, Onde a gente só vai para conversar, Onde a gente só vai para ler os livros, Fingir que estuda, E não coloca em prática. Correto. Quando a gente olha a casa espírita dessa forma, A gente muda a nossa maneira de enfrentar os obstáculos, De ir para a casa espírita com uma outra expectativa. Não é? Correto. Muito legal. Esse canal de YouTube que você tem, E você colocou o nome de Espírito da Canção. Por que esse nome? É, eu tenho para mim que as letras precisam ser estudadas. O que você falou agora não é só escutar por escutar. Você tem, na música popular brasileira, Tem letras que você precisa parar para entender o que o artista quis falar. O Gonzaguinha tem canções maravilhosas que falam justamente coisas que se você parar para entender, Você vai se sentir melhor com aquilo. Então, o espírito é extrair o espírito da canção. Existe um programa na internet também, Espírita, chamado Espírito da Letra, Que é maravilhoso. É maravilhoso. Que é extrair o espírito da letra. Então, o espírito da canção é extrair o espírito da letra da canção. Porque existem canções boas por aí. É porque a gente tem que minerar. Dá trabalho, mas tem que procurar opa essa daqui, Dá para uma família ouvir essa daqui. Existem canções que você pode cantar em qualquer local. Músicas de Roberto em qualquer local. Tem uma coisa que você conhece do Daniel, Que ele fala de para ser feliz ao longo da música. Gente, ou ele estava inspirado para escrever aquela letra, Não sei se foi ele que escreveu, mas ele que canta. Isso. Mas é excelente. O ritmo é bom. E a letra precisa realmente ser entendida. Tem que ser falado. Para que as pessoas tenham opção. Porque hoje em dia, a mídia quase que não dá opção. É só aquilo que está tocando, que está fazendo sucesso. E existem coisas boas acontecendo, e muito boas acontecendo. Por trás disso tudo, a gente tem que começar a falar. Tem uma canção ali que é boa, tem outra canção ali que é boa. Esse é o espírito da canção. É bem interessante isso. A gente levar, porque há escolas, por exemplo, Há evangelizações em determinados centros, Que trabalham só com música. Eu tenho olhado muito, porque eu também procuro muito na internet Para ver essas coisas. E eu tenho visto que há escolas de evangelização Que trabalham só com música. Elas não têm como roteiro o livro dos espíritos especificamente. Ela trabalham o livro dos espíritos nas letras das músicas. Então, para isso tem que haver, na verdade, um garimpo. Tem que prestar atenção nas letras. Exatamente. Porque são músicas realmente muito importantes, muito bonitas. Não só pelo ritmo, mas pela letra. Pelo que traz de aprendizado. O professor sempre fala isso. Tem uma pedagogia, não é isso que o senhor falou? É uma metodologia para que as letras sejam... As músicas sejam feitas. Tem que ter um estudo, tem que ter uma preparação. Tem que ter um casamento entre a melodia, a harmonia e a letra. Mas eu fui um tempo, Sueli, e ouvi... Esqueci o seu nome. Santana. Santana. E que uma música era um tanto mal vista... É verdade. ...no meio espírita. Nem mesmo a música religiosa. Os cantoxões gregorianos, por exemplo. Não se ouvia nada disso. Era uma coisa que não era de muito bom tom de cantar. Professor, o senhor depois pode concluir a fala, porque agora nós vamos a um pequeno intervalo. Eu juro que concluo. E voltaremos já já. Programa Uma Bandeira para o Futuro. Programa Uma Bandeira para o Futuro. Do Projeto Cultural Geraldo de Aquino. Com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação Newton Leal. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde. E reprisado, às quintas-feiras, à meia-noite. E aos domingos, às 23 horas. Envie suas sugestões pelo e-mail, umabandeiraparofuturo, arroba rádioriodejaneiro.am.br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa, entrevistando Santana Mahan, trabalhador do GEA, que é o Grupo Espírita Irmã Angélica, lá em Padre Miguel. Como ele também é músico, compositor, palestrante. E continua nos falando sobre o seu canal do YouTube chamado Espírito da Canção. E lá ele coloca todos os dias músicas espíritas inéditas. E vai compondo, né? E vai acontecendo coisas boas. Mas eu vou iniciar o segundo bloco com o professor. Para ele complementar o que ele havia falado no início, no finalzinho do primeiro bloco. É que o Santana chamou a atenção da música profana, mas espiritualizada. Eu me lembrei de uma canção belíssima, que é um hino de louvor, que é a Ave Maria. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai esta terra morina, seus rios, seus campos, as noites serenas. Abençoai as cascadas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Essa expressão, rogai por nós, os pecadores, me parece um grito de fé, de vontade, de desejo de louvar a Virgem Maria. São canções que são lamentos, que mostram a nossa necessidade de subir até os céus. Me faz lembrar uma canção africana, também interessante, que é um negro falando a Deus. Ele diz, Oxalá, meu pai, tem pena de mim, tem dó. As vortas do mundo é grande, teu poder ainda é maior. Puxa, não é? É lindo. Tão pouca coisa, mas tão verdadeira para aquele que sofre. O espiritismo é chamado a doutrina consoladora, mas porque o cristianismo antes já era consolador. Isso é uma característica do cristianismo, que o espiritismo perfilhou para si, tomou para si, pela necessidade da época, do século XIX, de estarmos envolvidos em materialismo grosseiro. O espiritismo veio consertar isso. E a música espírita deve seguir esse caminho. É buscar essa estrada para que nós possamos nos sentir melhor, louvando a Deus, porque Deus é a figura fundamental, central, primeira das nossas convicções, da nossa fé, das nossas certezas. O senhor até, inclusive, comentando aqui em off, o senhor comentou que o senhor é do tempo, olha que coisa, mentira, mentirinha, que aconteciam de escreverem letras em cima de músicas resistentes. Então, o senhor falou aqui em off, mas não falou para os ouvintes se escutarem, não é isso? É em off. Então, o senhor comentou sobre isso, que realmente as pessoas ficavam sem dúvida na hora de estar escutando e tal. O que o senhor poderia falar, professor, isso aí para a gente? Não, era uma época ainda de início, de começo. O Leopoldo Machado, inclusive, deve muito das questões de arte, música, teatro, Leopoldo Machado. Ele foi um desbravador nessa área. Porque, naquela época, a juventude, que é lá, no momento, o lugar da produção artística em geral, o Leopoldo Machado incentivou muito isto. E havia, na época, uma figura cisuda, chamada mentor. O mentor da juventude era aquela pessoa que esteve a descer os limites que ele achava para o jovem. E, se você limita muito o jovem, você compromete a criatividade. E a questão está em saber alguma coisa. Quem é que está limitando? Se é o próprio mentor, ou se é até um espírito desejoso de... Da limitação. É, de destruir, de acabar no trabalho, que está crescendo, que está em movimento. Então, naquela época, se fazia isso. Eu me lembro de La Barca. Tinha uma canção, La Barca era uma canção com a letra espírita. Tinha Recordo de Pacaraí, também uma letra espírita. E outras letras semelhantes, na época, faziam sucesso. Então, se achavam que era o ideal que o espírito sucesse para ele, porque não havia. Correto. Mas, quando começou a surgir espíritos encarnados, que vieram para nos ajudar, para nos auxiliar, para criar novas letras, novas melodias, e até aproveitar melodias velhas, começaram a surgir, então, canções tipicamente espíritas, e que não vinham, não eram apoiadas, em moletas, do mundo outro, que não fosse o mundo espírito e o evangelho. Quando Cabete canta, é nesta noite de fraternidade, seja coroada de felicidade. Oh, meu Jesus, ouve a oração. Gente, isso toca. E toca religiosamente. Estou conversando, estou falando a Jesus. E a função da arte é também ter um canal entre o homem e a divindade. É o canal mais belo, aberto, direto. É, sensível até. Quando você ouve Schumann, Chopin, Beethoven, você vê que a música é divina, porque ninguém faz os tiros ali. Correto. Se não tiver uma assistência mediúnica, inclusive, para compor o Chopin, embora surdo compunha, isso é mediunidade. É verdade. Como é que um surdo pode compor? Com o auxílio dos espíritos. E compor as canções belíssimas depois de surdo. Então, a música está muito envolvida com a mediunidade. E, portanto, envolvida com o plano espiritual. E, portanto, envolvida com a divindade. Ainda bem hoje que nós temos músicos, temos autores novos do Espiritismo que trazem para nós essas músicas nesse sentido. Uma conversa com Deus, uma conversa com Jesus, onde os jovens e todos nós mais experientes também participamos dessa bênção, dessa conversa com Jesus alegre. Os jovens estão participando mais. Eles mesmos estão buscando as letras. Eles vão para o YouTube, onde tem músicas cifradas. E eles estão indo para buscar, para trazer para nós. A gente tem lá um grupo da evangelização que está procurando sempre fazer isso. E nós estamos incentivando que a gente vá fazer um trabalho, qualquer trabalho da casa, a gente tenta colocá-los para que eles possam, através desse trabalho, vão buscando músicas que eles escolhem. A gente deixa que eles escolham as músicas. Então, eu acho que isso está muito bom e muito interessante. A internet trouxe isso, porque eu coloco no canal e a gente não sabe quem vai ouvir. Já tive pessoas da Argentina me mandando, cantando a minha canção, filmar, se filmou cantando a minha canção e me mandou de volta. Grupos de Minas Gerais pedindo, eu posso gravar essa música, inclusive a próxima que a gente vai cantar, um grupo pediu para cantar lá de Minas Gerais. Eu coloco e, como você falou, eu já vou colocando as cifras, que é para ajudar, para que sejam, porque a intenção sempre é, o que é que a gente pode fazer pelo espiritismo? Divulgar. Divulgar. Então, divulgue-se, eu diria até o cristianismo, porque outras canções belíssimas de outras vertentes religiosas e que são excelentes, dá para se cantar e foram feitas como louvor. É verdade, verdade. Então, vamos escutar a sua próxima canção, que é Chega. Pois é, essa é mais, eu só levo puxão de orelha, todas as vezes, eu tenho que me... E a orelha dele é pequenininha, gente, imagina se fosse grande. Mas é porque a mamãe já acostumou ela com esses puxões. Entendi. Essa canção é, chega o nome, ó. E aí um grupo lá de Minas Gerais pediu para cantar essa canção, eu já botei as cifras, já enviei para eles, é assim. Eu não suporto mais andar sem direção, preciso ter coragem de escolher e seguir, tomar uma decisão, sair da negação, buscar a solução. A dor que começa em mim faz parte da ascensão, do meu crescimento moral. É quase impossível ver a luz na escuridão, eu sei. Por isso é preciso acender a luz interior e seguir. Chega de ficar dando desculpas, chega de achar que somos vítimas, chega de botar a culpa em alguém. Chega de ficar parado, chega de ficar dando desculpas, chega de achar que somos vítimas, Mas chega de botar a culpa em alguém, chega de ficar parado. Eu não suporto mais andar sem direção. Preciso ter coragem de escolher e seguir, tomar uma decisão, sair da negação, buscar a solução. A dor que começa em mim faz parte da ascensão, do meu crescimento moral. É quase impossível ver a luz na escuridão, eu sei. Por isso é preciso acender a luz interior e seguir. Chega de ficar dando desculpas, chega de achar que somos vítimas, chega de botar a culpa em alguém. Chega de ficar parado, chega de ficar parado. Dando desculpas, chega de achar que somos vítimas, chega de botar a culpa em alguém. Chega de ficar parado, chega de ficar dando desculpas, chega de achar que somos vítimas, chega de botar. A culpa em alguém chega de ficar parado É verdade. As músicas são bem os chamamentos, né? As pessoas que prestarem bastante atenção nas letras, que ele pelo menos cantou aqui para nós, vai ver que tem bastante chamamento, prestar atenção, porque a gente precisa trabalhar. Não adianta ir para a Casa Espírita só para conversar, para ouvir e não colocar em prática, porque às vezes a gente ouve as pessoas, ah, porque eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu estou sozinha, me sinto sozinha. Não tem razão para isso, porque não é só a Casa Espírita que tem trabalho, né? Se você faz parte de outra crença, eu tenho certeza que no outro templo, na outra religião, também haverá trabalho. Basta a gente querer. A gente está aqui para servir. Então, se a gente tem vontade e se sente sozinha, se sente cansada, corre atrás. É só procurar. Busca e acha. Jesus já dizia isso, né? Bate a porta, se abrirá. Agora, se eu ficar em casa esperando que as coisas aconteçam, só se for muito necessário. Com certeza, alguém vai lá, vai bater na sua porta. Mas o ideal é que a gente mesma procure, porque aí vai achar. E aí sai dessa coisa de se sentir vítima, de se sentir cansada, de achar que a culpa é do outro. A culpa é do outro e que eu estou aqui muito ruim, porque o outro fez isso, o outro fez aquilo. Não, vamos lá, corre atrás, né? E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o canal, para os ouvintes. Agora, eu tenho certeza que deve ter um monte de gente querendo saber mais sobre as outras músicas, conhecer um pouco mais. Então, divulga aí para a gente. Olha, o canal nasceu para que eu colocasse essas canções, para não ficar tudo para mim, só na minha cabeça. Eu sempre conversava com os amigos que eram músicos também, a gente falava assim, nossa, a gente faz músicas e ficam aqui entre nós. Era eu e um parceiro. Os amigos que eu falo, era eu e um parceiro. sempre conversando, meu Deus, eu só toco a música para você, você toca a tua para mim, fica aqui. E aí veio a internet. E vieram essas canções. Eu falei, agora eu vou colocar tudo para lá, porque eu todas, não sei se eu contei isso, mas todos os dias, às seis horas da manhã, pelo Facebook, eu faço o culto do Evangelho diariamente, lá, todo dia, seis horas da manhã. Eu fico esperando, eu ficava um tempo ocioso, esperando minha filha se arrumar, para eu levá-la para a escola. E aí eu fazia o meu culto lá, sem filmar. Eu falei, ah, vou colocar na internet. Porque eu já estou fazendo mesmo, não me custa nada estar aqui, coloco o celular lá filmando e coloco ao vivo pela internet. E aí sempre com músicas, porque eu acho que a música tem isso que o professor falou, que é de louvar. E muitas vezes a gente, quando não lembra, uma prece lembra uma canção, uma letra. E se for uma letra edificante, é uma prece. Uma canção com uma letra edificante é uma prece, é uma loa. Eu tenho uma filha chamada Loa, por isso que eu estou falando. Aliás, agora vou ter que falar o nome dos outros. Mel, um beijão, e Caê, o meu mais velho, um beijão. Amo todos vocês. Então, eu procurei colocar as canções, e aí, como tinham muitas canções, eu falei, ah, eu vou colocando diariamente essas canções que estão vindo, inéditas. Eu canto sempre uma inédita e uma anterior. Por quê? Por que anteriores? Para que eu não esqueça. Esperto, rapaz. Não foi ideia. Alguém me sofrou isso. Vai cantando as que você fez primeiro, para que você fique sempre na tua cabeça. As melodias, as harmonias e as letras. E aí, é assim que eu estou fazendo. Então, diariamente, eu coloco pelo Facebook, às seis horas da manhã, Espírito da Canção. E aí, depois, no canal do YouTube, eu vou abastecendo com essas canções, eu vou colocando lá, que aí eu gravo com uma aparelhagem melhorzinha, um pouco, para colocar lá para o canal no YouTube. E se a gente quiser as letras, como é que a gente faz? Ela só tem violão, você cantando, e a letra com a cifra. É isso? Não tem clipe, não tem nada. Tem o que eu faço. Eu toco desse jeito que eu estou fazendo aqui para vocês, que o pessoal da internet está vendo. Procuro filmar sempre o braço do violão. O meu rosto aparece, mas aparece também o braço do violão. E nos canais de cifras, a cifra que tem na internet, eu coloco as cifras, e esse clipe já aparece, que a pessoa vai vendo como são as notas, e pode já ir pegando a melodia e a harmonia da canção para poder cantar e tocar junto. Isso é bom, porque eu estou falando que os jovens, eles estão interessadíssimos, tem uma das nossas evangelizandas, que agora ela toca o teclado, então para onde ela vai, ela leva aquele teclado, e ela está tirando as cifras. Então às vezes tem cifras para violão, mas não tem para teclado. E aí ela fica procurando isso. Tem um canal na internet, eu vou divulgar porque é bom para ela, e para outros que queiram, que todas as músicas que estão lá, eles já transformam elas para violão, para outros instrumentos contrabaixo, cavaquinho, inclusive teclado. É o cifraclube.com.br. Cifraclube. Então é lá que estão as minhas canções, e o clipe das canções que já tem tudo isso, para teclado, para todos os instrumentos de cordas, e também teclados. É, porque ontem mesmo eles estavam discutindo isso, sobre, porque tem um que toca violão, outro, né? Isso, lá tem para todo mundo. É, e ela estava querendo uma música que é linda, não sei se você conhece, é, o sol é, Jesus é a luz, é linda a música, é linda a música. Assim pelo nome eu não estou me lembrando. É, daqui a pouco eu lembro. Aí eles estão querendo cantar lá no seminário, e daí eles estavam procurando para, porque para violão tem. Ótimo, pois é. E ela agora achou também, não sei se é Concórdia ou Acórdia, o nome da cidade. Isso, tem um pessoal que trabalha legal na internet. É, é verdade. Então já vou pegar o gancho aqui da Sueli, que ela falou na música, Jesus é a luz, mas eu quero escutar agora, Mãe é Luz. Mãe de Luz. Mãe de Luz, vamos lá então. Tá ok. Essa canção, é aquela que eu te falei aqui, é meu xodó, porque fala dela, da mãezinha de luz, que eu não podia ser diferente, eu também, apaixonado por Dona... Maria, deixa eu ver. Minha mãe que nos fez todos os filhos serem apaixonados por Dona, nossa mãe de luz. Ai, que é. Mãe Maria, luz em meu viver, mãe de todos, sempre a nos guiar, viemos aqui, viemos aqui, te abraçar, o seu amor, por o imaterno ilumina. Ilumina, ilumina, nossa vida, mãe de luz. Ilumina, 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 nossa vida, mãe de luz. Tantos estrelas, tantos espíritos, e o amor te escolheu, para abrigar a luz do mundo. Tu és sinônimo de amor, mãe de luz. Ilumina, 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 nossa vida, mãe de luz. Ilumina, 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 nossa vida, mãe de luz. Vem nos guiar, agora e depois, ensina-nos a viver, como irmãs. Deus, estamos aqui, a libertinão, fortalece nossa fé, mãe de luz. Ilumina, 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 nossa vida, mãe de luz. Ilumina, 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 nos guiar, nos guiar, viemos aqui, te abraçar, o seu amor, puro, puro e materno. Ilumina, 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 e aí a gente vai vendo que o trabalho continua, eu acho muito legal que o pessoal, os ouvintes, possam ficar antenados por esse auxílio, porque como a música vive na nossa vida para tudo, vamos então acessar o YouTube, vamos conhecer mais o espírito da canção, porque eu acho que vai ser bom para todos. E se alguém quiser te contactar, você para fazer alguma palestra, fazer algum evento, o que eu posso fazer para avisar esse pessoal? Olha, tem o meu WhatsApp, que já está na internet mesmo, que eu coloco todos os dias, é o 9, é 21, é Rio de Janeiro, 986579220, e aí tem esse, e tem através dos e-mails lá do espíritodacanção, arroba gmail.com, espíritodacanção, arroba gmail.com, tudo juntinho, sem acentos, nem nada, sem cedilha, nem nada. E através das mídias sociais do Espírito da Canção consegue me encontrar. E todos os dias, ao vivo, no Facebook, 6 horas da manhã, pode falar ao vivo comigo. Então está ótimo, então vamos aproveitar, gente, vamos trocar figurinhas e entrar na onda da música, né? E agora chegou, infelizmente, as nossas despedidas, as suas primeiro, vamos lá, Satana. Olha, eu gostaria, eu amei estar aqui com vocês, eu gosto de conversar e aprender, muito, ainda vou fazer uma letra sobre tudo aquilo que o senhor falou aqui no início, palavras legais, vai estar gravado e eu vou pegar. E eu gostaria de divulgar a nossa festa de 31 anos, que vai ser no dia 15 do 9, quem vai estar lá é o Marcos Demario, que vai fazer a nossa palestra e depois vai ter o almoço, dia 15 do 9, o Géia fica, o Grupo Espírita Irmã Angélica, fica em Padre Minguel, na Rua Tupiaçu, 237. Então, por favor, dia 15 do 9, estaremos lá fazendo essa festa e o Marcos Demario vai estar lá fazendo a nossa palestra. Bom, professor, rapidamente. Gente, foi muito bom, eu também gostei muito e esperamos vocês no próximo programa para uma nova atração e uma nova conversa. Muito obrigado a vocês, felicidades. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às 4 horas da tarde e reprisado às quintas à meia-noite e aos domingos às 23 horas. Nosso programa é gravado, mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail umabandeiraparofuturo arroba radioridejaneiro.am.br e também pelo site www.radioridejaneiro.am.br e assim assistir a todos os programas da emissora da Fraternidade. E acrescenta Emmanuel Ama e aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão com esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Meu querido irmão, conclui Emmanuel, ama e compreenderás? Compreende e servirás sempre mais cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz inacessível a qualquer incursão das trevas. Assim sendo, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino e se inscreva no YouTube. A Rádio Rio de Janeiro A CIDADE DE MADO A Rússia A Rádio Rio de Janeiro 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 Obrigado.